Boa noite, povo de Deus! Comigo é de você, eu sei de mim Todos os que me fazem brilhar, eu sou o melhor Minha direção é esta que criou o meu caminho até você Todos os que me fazem brilhar, eu sou o melhor Minha direção é esta que criou o meu caminho até você Todos os que! Boa noite, povo de Deus! Boa noite, povo de Deus! Obrigado.